Joga o bracinho, joga a bolsinha, o que vale a intenção. Eu quero desejar a vocês aqui de pingo d'água, muita saúde! Vai dar um gole? Bora brindar, que bacia. Vou dar um gole aqui, Rui. Vou dar um gole aqui, Rui. Vou dar um gole aqui, Rui. Mas essa bebida sua tá meio esquisita aí, viu? Essa aqui é das antigas. Essa minha é da mão. Quem gosta de cachaça aí, gente? Vou deixar dar o gole aí na minha. Essa aí é boa, viu? Que bebida é essa aí? Isso é Campari? Quer tomar? O seu já tá no final, já? Ó, eu vou prometer pra vocês que esse foi o meu último gole, porque depois dessa aqui, eu virei homem de família. Não, não é mais a declarar. Vamos juntos! Vai cantar? Vai cantar com a gente aqui? Vamos! Essa foi! E a cidade? Foi! Você jurou! Corria, vira, agitiva, O carne de minha moral Que era o nosso Até você aparecer Do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Só eu viria E ela que diria Que o cachaceiro virou Tipa minha, tipa minha.